A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu Valeu, valeu Boa Grande Gaspar Valeu Vai Jonas Vai Jonas Vai Jonas Vai Jonas Vai Jonas Vem Almo Vem Almo A esposa de Claudio Gais E Claudio Gais está aqui, um dos parceiros do canal Vem Almo Vem Almo Vem Almo Vem Almo Vem Almo Vem Almo LEDs E Aniversário Igreja Os dois Olha lá o aniversário Nosso amigo Arya Manso Proprietário do Mercadinho Comiquet Preço justo e ativo Você é mais belo que o Pedro Você é mais belo que o Pedro Aqui que o Pedro Então, Pacó, Pacó É um rapido 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 Pessoal, vamos lá Primeiro eu quero agradecer a Deus Pela presença de todos Que pedal bonito né Convidar vocês todos O pedal continua A programação do Macaibay continua Segunda, quarta e sexta e no domingo A gente tem que ter um pedal Que não Que a gente faz um pedal diferente Segunda, quarta e sexta Geralmente são os mesmos pedais Todos sabem que a gente sofreu um assalto Que a gente evita o lado de Panamirim Os pedais da gente Eles são no mesmo Nas mesmas rotas Porém não são monótonos Por que não são monótonos? Porque tem a presença de vocês A gente compartilha da amizade Da alegria E das conversas As conversas fazem com que O nosso dia a dia seja diferente Então isso é muito importante pra gente Então eu queria Agradecer a todos Todo mundo já sabe Dentro da programação do Macaibay Nos adversários do mês A gente tem essa tradição De comemorar aqui Nessa mais badalada Convenência Macaibense Quero agradecer aqui Ao super empresário Aryaman A esposa dele está em viagem internacional Eu ia até fazer uma reclamação a ela Vem, vem, então assim E hoje a gente está com lanche Pra oferecer a todos né A gente tem aniversário meu e de maíz Pra gente poder comemorar no mês A gente está aqui Tem mais algum aniversariante Tem mais algum aniversariante do mês que diz A gente tem aqui uma ilha gelada Com açaí Creme de ninho Tem aqui os recipientes E vamos ter o famoso bolo Torta salgada e cachorro queso Quero rezar um Pai Nosso Pra depois a gente tirar uma foto oficial E depois a gente vai pro lanche A gente tá com o chave A gente vai pro lanche A vaga da dor A gente vai pro lanche A gente vai pro lanche E comendo a boca Pra você A gente vai pro lanche E a mão do cara De respirar um Pai? Pelo amor de Deus Vamos pedir a Deus para que ele possa proporcionar esse momento É um momento de discurso, é um momento de discurso Então aqui não existe grupo de ciclismo, não existe exatamente um ciclista de Macaipense Então é dessa forma que a gente tem que definir, praticar o que a gente gosta Santo Ricardo, Senhor do vosso nome, venha a nós o vosso brilho Que era feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O mal nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas lembrarem do mal Agora se organizar para a gente começar a lanchar Pega Maria Clara Ei Dania Pega Lucas Embata aí Vai Pega mãe Pega mãe Pega terra Vem aqui pra inaugurar aqui Pega mãe 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 Pega mãe